Essa equipe nossa dos Estados Unidos, eles vieram para cá exclusivamente para ver a estrutura, para acompanhar, porque é um projeto muito grande e essa parceria que a IbraMed tem junto com a Unify, a gente vai colher vários resultados. Essa pesquisa que está sendo feita aqui é para que o equipamento possa ser vendido e os resultados clientes usados em outro país. Então a gente vê que a gente tem realmente um espaço grande para desenvolver pesquisas e vamos estar aqui cada vez mais para frente. Esse momento do Unify é muito importante para que a gente possa demonstrar realmente a qualidade de ensino que nós temos vivenciado nessa reitoria e também o desenvolvimento de pesquisa e de iniciação científica. Então estamos muito felizes, isso vai ser muito importante em promover e provar o sucesso do Polaris para o mercado dos Estados Unidos. A universidade e a clínica que estamos em agora são muito impressionantes. Um, the clinical trials and the statistics are amazing.